Já mudou totalmente Com o carro de mercado Dei mais dinheiro pra Colocar combustível Fazer dinheiro hoje Vai ter um minutinho Então a gente tem de baixo Então a gente sabe como tem de baixo Salve galera Estamos começando mais um vídeo pesadão Aí na área, demorou galera? Vamos regular aqui um negocinho pra cima Vamos colocar em 4.500 RPM Mais um vídeo na área aí Espero que vocês curtam A gente estamos começando um vlog com o Voyage Mais um carro vlog com o Voyageira O Voyageira sair frio da garagem Então por isso que está Querendo incluir Carra alto de manhã Complication E rapaziada, essa vez a gente está indo trampar Voltando com as câmeras das antigas aí no banco Para que fique bom Já deixa seu like Se inscreve no canal, compartilha A gente está falando aí, demorou? Eu estou tentando Eu estou tentando Vamos trampar mais um dia Você pode parar E rapaziada, hoje eu vou estar falando aí pra vocês aí Você que vai comprar um Voyageira Você que vai comprar um Voyageira quadrado Você que vai comprar um Voyageira quadrado Você que vai comprar um Golzinho Assista esse vídeo primeiro O que olhar mano Quando você vai comprar um Voyageira quadrado É um Voyageira É um Voyageira Obrigado A coisa mais importante De você olhar velho É a parte do motor né Você vai lá na peito e olha a parte do motor Ver se não está batendo válvula Ver se não está pintando muito óleo O túnel também Vê se está rachado Essa aí é uma dica muito importante que você tem que olhar A lataria velho Um detalhezinho de carro antigo sempre vai ter né mano Porque o carro é 85 Carro 92, 93 até 95 Sempre tem uns podrim né velho Não tem jeito Chuva, sol Vai destruindo a lata Mas isso aí é detalhe Agora o que vale Agora o que vale A lata do carro está toda topzona Novinha E o motor lá na frente Espumando Sem força Aí é complicado mesmo Então olha isso Ficou assim Claro você acha assim muito Voyage Muito Voyageira quadrado para ti Em bom estado de lataria Vai ter que procurar bastante Também Também você vai achar também É Você não vai achar um Um pouquinho Voyage quadrado Em perfeito estado E o preço acessível E o preço acessível As vezes os caras Por estar arriscado Mas as vezes compensa você pegar um assim Você vai lá e reforma ele Você gasta bem menos Do que você comprar ele inteirão E gastar uns 15, 12 mil reais As vezes você acha arriscado Só por causa do difícil Mas o motor pilé Uns 5, 6 mil Tá ligado Mas Aí você vai ter que dar aquela reformadinha Mas vale a pena Se você gosta de mexer em carro Gosta de fazer uns projetinhos monstros no carro Eu acho que é coisa isso né velho Que nem eu quando eu fiz um Voyageiro aqui Tava tudo bem Bagaçado Olha agora Tipo assim a lataria dele tá ruim Tá um pouco ruim sim galera Fala pra vocês que tá Porque riscou lá em casa Pegou na parede Mas Em questão de motor Em questão de outras coisas Tá excelente O carburador também tá muito ruim Porque Carra antiga meio É osso carburador velho Carburador Fala pra vocês É complicado E também os motivos De ter um Voyageiro quadrado velho Porque eu me sinto aqui Que tá no meio de Voyageiro quadrado Vale a pena mano Vale a pena comprar um carro assim ó Quadradinho Ele consome muito combustível Velho Pra falar a verdade pra você Ele é um carro excelente Ele não consome muito combustível não Ele é um carro C5 Com a cidade E pra pista velho Eu gosto demais desse carro Do tipo de empalagens O bolão Eu já deixei de lado Falei não Vamo com Voyageiro A gente precisa do carro 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 Então tá aí Tá bom Baleiro eu fui guardar ele na garagem pouca hora Que eu não tô com os pneus na subida E mano acabou com o meu pneu velho Tô até triste aqui velho Sentiu o cheirão da borracha Fiquei até triste Porque pneu 15 é caro velho E a gente vai ter que comprar outro mesmo Não vai ter jeito Porque o pneu 15 Não dá Os da frente 15 Do polo velho Tá bem gasto Então eu vou comprar Eu não sei se já coloco uma roda Não sei se eu compro os pneus agora Porque é osso né mano Pra você poder trocar a roda E já comprar o pneu 15 Vou ter prejuízo Porque depois eu vou comprar a 17 Vou ter que comprar pneu também pra 17 Vou vender a minha skin mais barato Eu vou gastar bastante dinheiro Ai gente Seria bom se eu tivesse um patrocínio aí Vai mudar Vai se eu falecer aí no canal Ai seria bom hein mano Vai se eu falecer demais Vai né Vai né Também eu tenho que olhar mano Se você for comprar um Voyageiro aí É na hora de acelerar Tá ligado Dá uma pitada Elei forte Pra ver que o carro não tá Não tá Tá fracão Às vezes o carro tá fracão Pelo fato que o carburador Tá do outro lado né velho Porque Carburador e o carro quadrado Mano É complicado né Só quem tem sabe Como tem dor de cabeça Carburador A gestão eletrônica É mais fácil de mexer Tipo assim Nunca dá problema né velho É só o motor Que agora o carburador Sempre tá parando na rua Às vezes para na rua Por nada Tem uma linha que falta Do carburador A gente não é de regulagem O carro não pega velho Mas eu quero fazer a finaria Também do Voyage Vamos ver aí Que a gente vai conseguir Mais pra frente aí Se Deus quiser a gente vai conseguir Um pouquinho em pouco E vai dar certo Vai dar certo A gente vai atrás do fusão aqui mano Agora ferrou hein A base ela já extrai no like Se inscreva no canal Ative o sininho E outra coisa também Pra você olhar aí Se você for comprar um Voyageiro aí Olha os bancos também velho Vê se os bancos Não tá tudo detonado Porque banco desses carros Também é caro velho Pra fazer Eu gastei 800 pontos Pra fazer os meus E não ficou tão bom Agora se você for Agora se você for No Voyageiro Top mesmo Que os caras fazem Aquele barulho do rosto mesmo É de 1.000 1.200 1.300 Pra cima velho Dependente do banco Que você quer fazer né Olha os bancos também Olha o teto aqui Pra ver se ele não tá Tudo rasgado também E também Você vai tá dentro do carro Você vai comprar um carro Tudo rasgado dentro Dourado velho As vezes a lataria Dá pra passar né mano Riscado e tal Dá pra passar Mas agora por dentro velho Enquanto você vai tá É bom sempre tá Tá filézinho né velho Porque se o cara não cuida Do lado de dentro que ele anda velho Imagina lá de fora Lá no motor lá Então essa é a dica também Que eu dou pra vocês O transitinho tá pesado aqui hein rapaziada Vambora Vambora Vamos trapar Mas a gente luta Se Deus quiser se ela A gente bate 10 mil inscritos Eu lembro desse tempo atrás Que a gente tava com 2 mil Correndo atrás A gente trapa aí Na dificuldade Pra pôr o detalhezão que tava Pra gravar um vídeo pra galera Hoje a vida mudou um pouco A vida mudou totalmente Então a gente Vou precisar um sentado Tem uma educação Colocar combustível Fazer minhas coisas Vai ser um ventinho Então a gente vê debaixo Então a gente sabe como tem E é isso aí Mais um dia de trampo Mais um dia de glória Tem que tudo vai dar tempo Hoje eu fiz uma ótima semana Pra vocês que estão assistindo Nosso vídeo aí no canal Parou? Um monte de progresso Pra vocês Uma ótima semana de trampo aí Pra vocês Se você tá assistindo agora Tô trampando aí mano Tá na janta Mano Eu não sei voltar aí Ótimo de trampo pra vocês Não disse que não A gente leva um Um motor cheque Tem que ter um poesão Mano arca a cabeça Tá ligado? Amanhã só pode fazer diferente Pode correr atrás Pode transformar isso Em sorriso Tá ligado? Então abaixa a cabeça Vai pra cima A gente resiste Você tem qualquer sonho aí Na sua vida A gente resiste Vai pro seu sonho Persista mano E vai em frente Vai em frente Que você vai conseguir Tá ligado? Eu dei todo o sucesso Pra vocês O que quer de bom aí Nesse mundo desse pra vocês aí Vocês só sabem O canal do Youtube aí Do vídeo De inspeção aí Pra vocês Se vocês Não gostarem mano Tem ainda de um ano Essa glória Pra vocês aí Pronto? Então é essa a mensagem Que eu deixo pra vocês aí Estamos juntos Para vocês Então logo logo Vou fazer um vídeo Completinho aí Sobre O que interesse Tem que pegar um Goiás quadrado Tem que olhar Se você vai comprar um carro Quadrado aí Qualquer motivos Conforto Tal Tal Tá ligado? É que hoje a gente tá Na correria do trampo De manhãzão Na saída de casa A gente tá gravando aí Meio rápido Então eu peço perdão Pra vocês aí E ver se Se faltou algumas coisas aí Desculpa O que a gente pode fazer Tá fazendo aí Conheria do sininho Pra ver se vai dar certo Se vai dar certo Eu quero ter mais certeza ainda Que a gente Eu quero ter mais certeza ainda Que o bagulho tá Estralando mesmo E é isso aí Espero que vocês curtam Deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha com seus amigos aí Sua família Tamo junto É nóis Com a tái dívida Ui, mano I never will, no So I'd choke you down just like a pill